É da treta do Xamuel? Mentira Galera, é o seguinte Esse é o formato aí, achismos especial Cara, fala índio, fala índio Ele foi o Aruan praticamente Ah não, mano, aí não dá Mas o que tem? Não, 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 aí não Não, aí não Porra, não, porra, tinha tanta pessoa Não, agora eu tô falando sério Eu vi essa treta aqui Do, do 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 Maurício Meirelles com o Xamuel aí Agora, o cara pegar e falou que o Xamuel Não, para Fala índio, fala índio Ele foi o Aruan praticamente, né O cara que quebrou a placa do YouTube E você tá falando de quem? Todo mundo tá falando do cara Mas ninguém fala dos Silas Falam do Aruan Não, exatamente Que é uma forma de você chamar atenção Exatamente, ele chamou atenção Agora vamos ver o que ele vai conseguir fazer com isso Ele tá em evidência Todo mundo do Brasil sabe quem é ele agora Mas você não gostou do jeito que ele chamou atenção, é isso? Então, o jeito que eu chamei atenção não foi denegrindo ou falando mal de ninguém não Eu peguei um negócio meu Então, eu não falei que o outro é vagabundo não Literalmente, para quem não entendeu O Maurício Meirelles chamou Esse, eu não sei se é rapper Eu não sei o que que é Esse, é o cara que faz rima lá da Batalha da Aldeia Que é o Xamuel E aí, mano Tipo assim, ele chegou atrasado Queria depois comida Uma parada assim Tipo assim, ele foi meio chato No meio da entrevista Os dois não se conheciam Não foi, tipo Combinado nem nada Houve, tipo assim Um mal entendido no meio da entrevista E o Maurício Meirelles Parou no meio da entrevista Falando, mano, vai embora Resumiu assim Eu entendo até pegarem e darem o meu exemplo Tipo assim, o que eu acho que tipo assim É foda É que o meu exemplo não tem nada a ver com os outros Eu fiz algo pra mim Eu fiz algo comigo Eu fiz algo que eu tinha meu Agora, eu não cheguei e falei Ó, caguei aqui pra vocês Vocês são uns merda Não, mano Era um negócio E outra Tinha um significado quando eu cortei a placa Que eu queria atingir outros objetivos Mas vocês são burros pra caralho, né Inclusive Não é falando depois de 10 anos E revivendo essa mutreta, né Mas Vê se hoje alguém fala de placa de 100 mil inscritos Não fala mais, né Porque ficou normal Então hoje foda-se, né Hoje tanto faz Atingiu 100 mil inscritos, ganhou uma placa Caguei Era algo que na época eu queria fazer Meio que Exemplificar que eu queria buscar mais Então, manos Era uma crítica meio que social Pra pegar e você atingir novos objetivos Não que necessariamente eu cortei 100 mil pessoas no meio Que no fim, meu canal não tinha só 100 mil pessoas Na época quando eu cortei a placa Tinha mais de 700 mil inscritos já na época Hoje é tão foda, tipo assim É até uma crítica, tipo assim, social Mas chegou a ser tão, tipo assim Menosprezada a placa de 100 mil inscritos Que hoje em dia, tipo assim Ninguém nem comemora Ninguém nem faz nada E quando se fala em placa de 100 mil inscritos Lembra ainda de mim Pra você ver, tipo assim Como ela perdeu o significado dela Até a placa de 1 milhão Já tá acontecendo isso também Hoje ninguém liga mais também pra placa de 1 milhão E hoje dificilmente alguém pega a placa de 10 milhões Então chegou um abismo muito foda assim no YouTube, tá ligado? Mas tá bom Bom Tchau, tchau.